Esse é o nosso plano 5, que vai te ajudar a chegar nos primeiros 5 dígitos de investimentos, que seriam em torno de 10 mil até 99 mil reais, respeitando aquilo que a gente sempre fala, que são as nossas raízes, que são os aportes, os ativos, tempo, paciência e comprometimento. Sou o Diego Amazonas Filho, cofundador da Simitri, seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui do plano 5. Então a gente vai trazer essa ideia de risco-retorno, exatamente relacionando as empresas que vocês têm aí listadas na B3. Talvez você saiba quais são esses tipos de empresas, mas eu tenho certeza se você, mesmo que você saiba, você vai ter aqui um conteúdo realmente diferenciado, que vai ser realmente uma noção melhor para você entender, lidar com risco. Então vamos entender melhor essa questão aqui. Então pessoal, aqui a gente tem, eu separei 10 setores, daí eu não tirei da minha cabeça, né? Esses 10 setores são os 10 setores exatamente que você consegue observar lá no site da B3, tá? Então eu baixei a planilha com todas essas informações desses setores. Então primeiro, petróleo, gás e biocombustíveis, não tem mistério aqui, né? Que tipo de produto é fornecido aqui? Exatamente, petróleo, derivados, o gás combustível, o gás de cozinha, tá? E a parte de biocombustíveis também. Materiais básicos, dentro dessa parte de materiais básicos entra exatamente o setor forte que a gente tem, que é a mineração. Na verdade esses dois primeiros aqui, petróleo e materiais básicos, representando exatamente pelo setor de mineração, é o setor de commodities, faz parte do setor de commodities aqui do Brasil, que a gente é forte aqui. Quer queira ou não, a nossa bolsa, nossa bolsa brasileira, a B3, ela é fortemente correlacionada a preços dos produtos como o petróleo, isso eu já estou falando do aspecto mundial, tá? E a parte de mineração, né? O quanto é o preço do minério de ferro. Então isso aqui impacta fortemente a nossa bolsa de valores. Outra parte que a gente tem de bens industriais, que entra aí até de repente uma empresa que você é investidor, a WEG, né? Mas também entrando também em empresas mais sofisticadas, como por exemplo a Embraer. Então o próximo aqui que a gente tem é o consumo não cíclico, e aí eu já vou aproveitar e mostrar aqui o consumo cíclico, né? São dois tipos de consumo, empresas de consumo cíclico e consumo não cíclico. Eu gosto de falar rapidamente isso aí, significa exatamente o quê? Não cíclico é aqueles bens lá que você compra independente da situação que está na sua casa, no seu município, no seu estado ou no caso aqui no seu país, né? Ou seja, aquele produto que você vai comprar independentemente se a inflação está muito alta ou não. Por exemplo, você vai sempre ao supermercado, você pode reduzir, tá? A quantidade de coisas que você vai comprar, mas você vai lá comprar o arroz, vai comprar o feijão, etc e tal, né? Ou seja, são produtos que você precisa para sobreviver. Desde o papel higiênico até o pão lá que você vai comprar. Então esse é o consumo não cíclico, independente da situação da economia. Já o consumo cíclico são produtos que você vai comprar. A gente chama de produtos de luxo ou produtos que dependem de um ciclo econômico. Então no caso, diferentemente do consumo não cíclico, o consumo cíclico são produtos que você vai comprar quando o negócio estiver bom, né? Ou seja, quando o mercado tiver expansão, a economia estiver boa, baixa inflação, etc e tal, né? Então esse consumo cíclico é aquele consumo mais de luxo, entre aspas, que a gente poderia dizer, tá? Então seria essa a diferença entre o consumo não cíclico e o consumo cíclico. Por exemplo, uma empresa que cresceu bastante, a Lojas Renner, né? Lojas Renner, você vai lá toda semana, por exemplo, na Loja Renner, comprar seus produtos lá, camisa, calça, sapatos, etc e tal? Não. Isso é cíclico. Vai depender muito da situação que você está vivendo no seu país. Ou seja, se você está enxergando uma inflação muito grande, né? Que está impactando no seu orçamento, então você vai tender a reduzir o consumo desse tipo de produtos. Então é por isso que a gente chama consumo cíclico. Saúde são exatamente empresas relacionadas à área de saúde, desde a parte de imagem, né? Diagnóstico por imagem, até a parte de plano de saúde, que a gente tem aí, vários cases aqui na Bolsa de Valores. Tecnologia de Informação. A gente tem algumas empresas de tecnologia de informação, tá? Por exemplo, a TOTS é uma empresa de escala mundial, né? A gente poderia dizer isso. Ainda tem muito a crescer, obviamente, para, de repente, brigar com players internacionais. Mas a gente poderia dizer que essa tecnologia de informação do Brasil, ela é mais escassa em relação, por exemplo, à economia americana. Então a gente tem poucos cases aqui na tecnologia de informação. A gente teve, recentemente aí, entrou uma empresa do setor de data center, a LocalWeb, né? A LocalWeb apareceu, inclusive, na nossa solução Vapt, né? Então lá vocês vão ver que tem essa empresa aí também, a LocalWeb. Dentre outras que vão aparecendo, tá? A Melius, a AngelWay, né? Então são tecnologias que mais de plataforma do que realmente desenvolvimento tecnológico de hardware ou mesmo de software, tá? A gente, então, aqui no Brasil atende mais para esse lado de software, mas ainda com baixa escala, tá? A gente ainda está crescendo ainda nessa parte de tecnologia da informação. A parte de comunicações, a gente tem aqui algumas empresas do setor de comunicações. Muitas delas são multinacionais, que tem as subsidiárias aqui no Brasil. Dentre elas, a TIM, tem a telefônica, mas também tem coisas como o tipo a Oi, né? Que a gente sabe que está complicada nesse momento. Então a parte de utilidade pública aqui, que é um dos principais setores, principalmente a parte não só de água, né? Mas também a parte de energia elétrica, que é um setor muito forte aqui no Brasil, na Bolsa de Valores. E por último, a gente tem aqui o financeiro, né? O financeiro entra aí a parte de bancos, tá? Seguradoras. Eu separei exatamente esses 10 setores que estão aqui nessa tabela que eu baixei aqui para vocês, que é exatamente da B3, tá? Isso aqui a gente não inventou nada, eu baixei exatamente hoje aqui, em janeiro de 2022, e você vai encontrar algo desse tipo. Como eu falei lá, a parte de petróleo tem segmentos, tem subsetor, né? Nesse caso do petróleo não tem subsetor, mas tem segmentos, que é exploração, refino, distribuição e equipamentos. Setor econômico, materiais básicos, se divide aí como eu falei anteriormente. Eu vou falar no segmento, ao invés do subsetor, né? Minerais, metálicos, siderurgia, artefatos de ferro e aço, e aí vai embora, né? Artefato de cobre, a parte de petroquímica também, representada aí pela Braskem. Lá na parte de minerais, com certeza a Vale é a maior, na parte de siderurgia, a Gerdau, né? Algumas empresas aqui mais fortes aqui no setor eu vou citar, né? Por exemplo, aqui, Klabin, no papel de celulose, ainda tem lá na parte de materiais básicos. Bens industriais, entra aí desde a Eternit, inclusive apareceu aí recentemente, apareceu um tempo atrás na nossa tabela VAPT, teve um crescimento muito forte, né? Obviamente a gente está em uma volatilidade alta aqui nesse momento, em 2022, que pode ter representado alguma perda, mas ela cresceu forte. Tem a Embraer, também apareceu na nossa solução, na parte de materiais de transporte também, né? Na parte de máquinas e equipamentos, a gente tem a poderosa WEG aí, como eu falei anteriormente, é uma das fortes aí que a gente tem. Transporte, entra aqui a Azul, Gol também, né? Na parte de consumo não cíclico, que é aquele consumo que eu falei que você vai consumir independente da situação, como eu falei anteriormente, por exemplo, aqui a Agropecuária. Isso aqui você vai estar consumindo independente da situação, tá? Representado aí por alguns cases fortes aqui, que a gente tem, por exemplo, a SLC Agrícola. Na parte de carnes, tem a JBS, a Minerva, né? Marfrig, são cases maiores aqui. Na parte de bebidas, a Ambeb, né? A gente pode esquecer. Consumo cíclico, como eu falei, é aquele consumo mais sofisticado, que entra desde a parte de construção civil, né? Ou seja, você vai entrar nesse tipo de consumo quando tudo estiver bem na economia, quando tiver uma boa quantidade de crédito na economia, juros baixos, então você tende a consumir mais, né? Por exemplo, aí a parte de construção civil representa exatamente essa questão. A parte de tecidos vestuários, que eu dei o exemplo lá das lojas Renner, mas tem outros setores, como aqui a parte da Vivara, né? Tem aqui, o que mais aqui? Entre outros aqui, hotéis, né? São vários setores aqui do consumo cíclico. A parte também da parte de viagem de lazer, né? Que é uma coisa que você consome realmente de ciclos em ciclo, né? Você não está consumindo aquilo ali mensalmente, né? CVC, que foi impactada por esse momento que a gente está vivendo aí da crise do coronavírus, né? Tem a parte do setor educacional, que é um consumo cíclico, né? Principalmente muita coisa relacionada à questão de crédito, né? Se tem crédito aí, farto na economia, isso começa a ter um consumo maior, né? Setor de saúde, a gente tem aqui alguns exemplos. Como eu falei, tem a parte de medicamentos, tem a parte de serviço médico, tem a parte de equipamentos, tem a parte também de comércio e distribuição, né? São vários setores aqui dentro do setor de saúde. Aqui na parte de serviço médico, a gente tem a Qualicorp, né? Que é uma empresa forte no setor de plano de saúde. Tem também a Fleury, que já é uma empresa no setor de diagnóstico e imagem, né? A App Vida também é outro, né? Tem a parte de comércio. Dentre elas, a gente tem a Ipera e a Profarma. A Ipera, a gente tem aqui a Raia Drogazil, né? Que são duas potências aqui nesse setor. Tecnologia de informação, como eu falei, são poucos os casos, mas a gente tem, né? Citei, inclusive, alguns desses aqui, a Enjoy e a GetNinja. A gente está tentando alavancar isso aí, né? Na verdade, muitas dessas aqui são IPOs recentes que houve aqui na Bolsa da B3, né? Sinqia é forte aí, mas está crescendo ainda muito. TOTUS já é uma empresa mais consolidada aqui. A TOTUS é a que está mais consolidada dentre todas essas aqui que vocês estão vendo. Comunicações, a gente não tem muitas empresas. Dentre elas, citei lá a TIM, tem aí a Telefônica e a Oi, né? A utilidade pública aí, a gente já é forte, né? Tem várias empresas, várias empresas concessionárias do setor de distribuição de energia elétrica, também no setor de transmissão e geração, né? A gente tem aqui uma infinidade de empresas. Parte de água também, saneamento. Sanepar, sofrendo aí, caindo bastante, né? Tem aí a parte também da Sabesp. Parte financeira também, a gente tem uma certa presença aqui no Brasil, né? Principalmente dos bancões, mas tem outros bancos menores, não são apenas os bancões que estão aqui no setor. A parte de crédito também, parte de seguros, né? A gente tem também alguma presença aqui também nesse setor. Ainda no financeiro, a gente tem a parte de exploração de imóveis, já explorando de uma forma diferente daquilo lá, que era da parte de consumo cíclico, né? Já principalmente na questão de incorporações, né? Shopping, sender. Seria aquela situação que, em vez da empresa criar um fundo imobiliário, ela cria uma empresa aí que cuida exatamente desses ativos imobiliários, tá? Seria uma alternativa a isso. Espero que você tenha gostado, se gostou não esqueça de deixar o like, compartilha com seu amigo também, ou amiga que também está querendo chegar nos primeiros cinco dígitos e de repente aí precisa desse primeiro passozinho, né? Como é que seria o passo a passo para investir tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Eu vejo você amanhã. E aí